Os vereadores aqui de Terezina que querem convocar o diretor do hospital de urgência, o médico Hélio Rodrigues, para esclarecer sobre essa situação no HUT. A informação foi dada pelo presidente da Câmara Municipal, Enzo Samuel. Vamos acompanhar. É importante a gente esclarecer o que de fato está acontecendo, principalmente porque agora possivelmente uma pessoa perdeu uma vida por ausência de um insumo como medicação. Então, diante dessa situação, a Câmara Municipal deve sim chamar o diretor da HUT aqui para que ele possa prestar maiores informações e para que possa apresentar um planejamento para que situações como essa não venha mais ocorrer. Existe uma data para isso? Deverá ser colocado em pauta e aprovado nos próximos dias? Será colocado em pauta amanhã, será votado e então a partir daí nós definiremos as datas. Está aí, então, informação dada pelo presidente da Câmara, Enzo Samuel, a nossa repórter, Sheldam Magalhães. Os vereadores querem ouvir, cobrar esclarecimentos do diretor do hospital de urgência de Terezina. Eu acredito que na esteira diz também a presidência da Fundação Municipal de Saúde, que deve estar muito atenta a essa falta de medicamentos. A gente tem recebido críticas, aliás, denúncias, não só em relação aos problemas no HUT como em outras unidades básicas de saúde aqui de Terezina.